O BIRD, como é chamado, já apoiou o governo brasileiro, os estados e municípios em mais de 430 financiamentos, doações e garantias que somam quase 50 bilhões de dólares. Programas como o Bolsa Família, o DST AIDS, que é referência internacional na luta contra a epidemia, e o ARPA, que ajuda a proteger a Amazônia, são alguns exemplos desta parceria. Anualmente são realizados, em média, 3 bilhões de dólares em novos financiamentos em áreas como gestão pública, infraestrutura, desenvolvimento urbano, educação, saúde e meio ambiente. É uma parceria onde o Banco Mundial também aprendeu muito do Brasil, das experiências que levamos para outros países, e portanto é uma parceria que nós esperamos continuar tão forte como até agora. Agora o foco é melhorar o ambiente de negócios no país. Em fevereiro deste ano, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro destacou que a meta é estar entre as 50 melhores economias em ambiente de negócios nos próximos 4 anos. A referência é o relatório Doing Business, montado pelo Banco Mundial, com o objetivo de avaliar a facilidade de realização de negócios em 190 países. No último relatório, o Brasil aparece em centésimo nono. Essa metodologia, ela elenca, por exemplo, 10 tópicos, 10 itens, e que nós estamos, desses 10, focando 5 tópicos como sendo essenciais para levar a melhoria de condições para facilitar esse ambiente de trabalho. O primeiro deles, por exemplo, vou ilustrar, é a própria abertura de um negócio. Essa é uma área que nós estamos trabalhando. Outro aspecto, por exemplo, é a própria abertura de crédito. Por exemplo, obter um alvará de construção, por exemplo, isso é muito difícil. Nesta reunião com representantes do governo brasileiro e do Banco Mundial, foram discutidas as estratégias a serem aplicadas para que o Brasil se torne um país que oferece facilidade de fazer negócios, considerando questões como quantidade de procedimentos, tempo, custo e regulamentação sobre temas que afetam a vida das empresas e dos empreendedores. Tem melhorado muito, muitas juntas têm se esforçado no sentido de digitalizar procedimentos, o próprio governo tem se esforçado no sentido de estabelecer normas que simplificam e desburocratizam o procedimento, mas a gente tem que ser sincero e reconhecer que ainda há muito o que fazer. O governo federal já iniciou esse processo investindo na modernização do Estado, que é reduzir custos, melhorar as estruturas, aprimorar as formas de gestão e realizar uma transformação digital. No momento que você foca o cidadão, você tem que passar obrigatoriamente pela melhoria das condições de negócio, pela melhoria do ambiente de negócio, de trabalho, porque o cidadão está inserido nessa realidade. Nosso objetivo é dar o protagonismo que o cidadão merece e melhorar a nossa capacidade de atrair investimentos e de melhorar a qualidade de vida do cidadão, de melhorar a sua capacidade produtiva, geração de emprego, geração de renda e dignidade para o cidadão brasileiro.